Valeu rapaziada, eu mesmo JNN do DIC na voz Podcast 008 do Vale do DIC, o mais esperado né, quem não tem no Facebook só pesquisa lá, Jorge Filho eu mesmo JNN quem quiser meu Twitter também, segue lá, fica por dentro dos lançamentos, das paradas todas, poste tudo lá, DJ NN do DIC só pesquisar lá e seguir, valeu quem quiser contratar também 021 97359 4159 97359 4159 hoje o coro come, valeu vamos começar, pouco papo e muita música como sempre né quer tirar foto com o IG dance né, quer tirar foto com ele né, ele vai cobrar direito de imagem porra, famoso pra caralho diferenciado, tá é o T-Lin que tá falando respeita, pô podcast 008 do Nen do DIC o moleque é brabo concorrência não se eu broto na esquina, tá tocando podcast do Nen eu vou no mercado, tá tocando podcast do Nen vou na casa de uma piranha, tá tocando podcast do Nen também como é que tu faz vamos começar no leve né sem tirar de dentro vamos começar, vamos começar hoje vai rolar putaria, recorda a noite toda com voca, convoca as piranha que o que eu quero é que se foa porque aqui no DIC só tem porra louca os cara tem varar mulher e uma sabida louca o DJ Nelly é porra louca o cowboy ele é porra louca elas tão dando a buceta com os cria da boca manda o Gaspar ele é porra louca aqui no DIC é menor porra louca elas tão dando a buceta com os cria da boca mas elas querem, querem, querem os amigos da boca elas querem, querem, fuder com a tropa toda elas querem, querem, querem os amigos da boca elas querem, 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 fuder com a tropa toda a novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papim no Maxisla valeu Kevin, valeu Vitinho Vibe tamo junto foi por isso que o Joguinha se encantou vem e brota aqui na base vamos fazer sacanagem sei que você tem vontade então senta o toque vem e brota aqui na base vamos fazer sacanagem sei que você tem vontade então senta o toque valeu Cajá, tamo junto meu coração se apaixonou foi tão gostoso foi tão bom foi tão gostoso foi tão bom quando ela brotou no dique e sentou com tesão quando ela olhou do neve e sentou com tesão quando ela olhou pra mim e sentou com tesão sentou sentou com tesão tem que patroa o que eu to falando eu não to brincando olha o que elas vão fazer desce me olhando sobe me instigando desce me olhando sobe me instigando hoje eu acordei com o pé direto hoje que eu vou comer aquela mina gostosa já busquei maconha porque ela falou que basta uma brisela assim hoje eu acordei com o pé direto hoje que eu vou comer aquela mina gostosa já busquei maconha porque ela falou que basta a brisela assim tê 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 mtsa no piro DJ nem do Dick, Respeito nem aí porra Valeu Fabinho, valeu Fabinho, tamo junto Tu sabe como eu sou, tu não é santa, só safada Só fiquei contigo, pra te dar uma caga Ainda tu jogou sujo, não falou que era casada Tá me sufocando, amor, tá apaixonada Mas sou coração brindado, instinto de bandido, porra Eu te digo, eu te digo, nós troca de mulher Igual nós troca tira toda hora Eu te digo, eu te digo, nós troca de mulher Igual nós troca tiro Essa é a tropa aqui do Dick Tá ligado, é o bicho, é o brilho Eu te digo, eu te digo, nós troca de mulher Igual nós troca tiro Essa é a tropa aqui do Dick Tá ligado, é o bicho, é o brilho Então toma botada na checa Botada na checa não dá da maconha Então toma botada na checa Botada na checa não dá da maconha Então toma botada na checa Botada na checa não dá da maconha Então toma botada na checa Botada na checa não dá da maconha Tu sabe como eu sou, tu não é santa, só safada Só fiquei contigo, pra te dar uma caga Botada na checa não dá da maconha Botada na checa não dá da maconha O DJ nem que tá pras foda já sabe que ela gosta disso Sabada um dia de baile, DJ nem ela procurou Sabada um dia de baile Olha o PDR filhote, tamo junto Que não vai dar Se você tiver a pé Vem com o Levin 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 Pega mais uma aí, bota no seu podcast! Tá ligado?! Vem cá menina Vem com o Levin 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 Tudo que o IG do Youtube lança vira mídia, exclusividade é só com o IG do Youtube, vem iniciado, vem iniciado! O atesão nas alturas é sexo animal, oi pau de bosta essa novinha já pratica não, a novinha aqui do Dic já pratica não, a novinha do BV já pratica não. Segura Kevin, segura, segura! A outra mano, a outra! O Ney posta uma foto e ela chama no TV, o Ney posta uma foto e ela chama no TV, ela tá de parabéns, ela tá de parabéns! Chamou o Kevin no Face pra pedir os api nés, e ela tá de parabéns! Chamou o Kevin no Face pra pedir os api nés, Mais uma, mais uma, essa aqui é o que canta, essa aqui é foda hein! Tá escutando esse nome aí ô rapaziadinha DJ nem do Dic? Moleque tá dominando tudo hein! É putaria com o beat do Hu, é putaria com o beat do Hu, As piranha aqui do Dic, joga xerec em cima do peru! Joga xerec em cima do Dic, joga xerec em cima do peru! Joga xerec em cima do peru! Então joga, então joga, vou jogar, você tá em cima da Piroca! E não joga, então joga, ou joga, você tá em cima da piroga DJ Nem Dudique coleciona a chachota DJ Nem Dudique coleciona a chachota O menor é muito bravo, concorrência não se hit De frente no bar de funk, é o DJ Nem Dudique Ele que vem dominando, tenta a sorte, vai pra cima Respeita essa porra que ele é o pica de Caxias Respeita essa porra, entendeu? Vai, respeita essa porra que ele é o pica de Caxias Respeita essa porra que ele é o pica de Caxias É aqui no DIC que ela se perde, é aqui no DIC que ela se solteia É aqui no DIC que ela se solteia, é aqui no DIC que ela se solteia É aqui no DIC que ela se solteia, é aqui no DIC que ela se solteia É aqui no DIC que ela se solteia, é aqui no DIC que ela se solteia É aqui no DIC que ela se solteia, é aqui no DIC que ela se solteia É aqui no DIC que ela se solteia, é aqui no DIC que ela se solteia É aqui no DIC que ela se solteia, é aqui no DIC que ela se solteia Ela sinta com vontade Valeu papai, tio Linha, essa aqui é foda Essa aqui é foda, essa é quebradeira Desceu no brisalão e picou pro bagulho do... Cadê ela? Ela tá aqui no dique, dando pros cria de novo Ela tá aqui no dique, dando pros cria de novo Ela tá aqui no dique, dando pra cá Pro DJ, nem pro tio Linha Desceu no brisalão e picou pro bagulho do... Ela tá aqui no dique, dando pros cria de novo Ela tá aqui no dique, dando pros cria de novo Ela é só porra louca, mas nós sou bom de destrói Só lá da zona sul, pra dar, você tá pra nós E nós tá na mídia, os moleque é o biche Caralho Ela dá pro DJ, nem que tem pinta de bandido Ela vem dá pro Tilly, que tem pinta de bandido Ela vem dá pro menor, que tem pinta de bandido Nós é tudo envolvido, ela gosta do perigo Ela tá pro DJ, nem que tem pinta de... Ela vem dá pro Tilly, que tem pinta de bandido Ela vem dá pro menor, que tem pinta de bandido Nós é tudo envolvido, ela gosta do perigo Mas é tudo envolvido, ela gosta do perigo Vai tá pro DJ, nem que tem pinta de bandido Vai tá pro DJ, nem que tem pinta de bandido Balão, só fuma balão Fode com o DJ Nen, que o moleque é bom É bom, é muito bom A vinha do Dick que já deu pro bonde inteiro Faz de conta, faz de conta que eu sou primeiro A famosa mete e vai, a famosa mete e vai A famosa, moza, 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 moza mete e vai Rapaz, tá cá de balançada, rapaz, tá cá de balançada Respira, e aqui do Dick, joga a bolsa e tá na minha cara Respira, tá cá de balançada, rapaz, tá cá de balançada Respira, e aqui do Dick, joga a bolsa e tá na fara Respira, e aqui do Dick, joga a bolsa e tá na fara Respira, e aqui do Dick, joga a bolsa e tá na minha cara É atrapalho o Dick que só fuma balão Oi balão, só fuma balão Fode com o DJ Nen, que o moleque é bom É bom, é muito bom Qual foi a última vez que tu pegou no pau bolado Sentou Na piroca firme e sem massagem Valeu, Igor de Caxias Tamo junto, mano Qual foi a foda que você mais gostou Porra, não dá nem pra entender Aquela noite, não sai da minha mente Só fico sentado, imaginando os dias que tu me pegou Só malvada, é, é Que beijo gostoso, só malvada Lembrei da noite passada Só malvada, é Que foda gostosa, só safada Safada Caxo, não vai Boto, 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 boto Boto, 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 boto Chama novinha pra dentro da treta Fala pra ela o que ela quer ouvir Senta em mim, senta em mim Joga a xereca por cima de mim Senta em mim, senta em mim Joga a xereca por cima de mim DJ, o que te chamou? Piranha não tá de louco Parou pau de pula, pula, faz a pica de gandô Parou pau de pula, pula, faz a pica de gandô Mas hoje eu sou o rei de sexo Eu não sei o que ela viu em mim Mas essa mina é maluca Eu não sei o que ela viu em mim Mas essa mina é maluca E me ela, 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 e me ela maluca Ai caralho Então joga, então joga Ou joga a buceta em cima da piroca No dia que nós tá assim, no dia que nós tá assim De treta em treta Comendo buceta De treta em treta Estourando buceta Sexo Sexo O DJ nem tá retia falando que isso é baile de pavé O DJ nem não quer saber se você já foi de puteiro Faz de conta, faz de conta que eu sou o primeiro Faz de conta, faz de conta que eu sou o primeiro Flick Marolinha Boa pra caralho Olha o DJ da vizinho O Neitita da pica novinha A onda do baseado Conhece o IG Dance? Ah não, não conhece não Pergunta pra sua prima que ela conhece o piranha O Neitita da pica novinha A onda do baseado Mais uma, mais uma Essa aqui é foda Essa também já tá fazendo barulho maneiro Ela brota no baile do dia Por nova, por novinha, vem sem medo Ela brota no baile do dia O voo que vai te ensinar Ela brota no baile do dia Joga pro ao, joga pro ao Joga pro ao, tu busão fã Joga pro ao, joga pro ao Joga pro ao, tu busão fã Prende o pau Solta o pau Vai sentar no pau Vai sentar no pau Amor Vai sentar no pau Vai sentar no pau Amor Então vem ó É pegando no cipó Jogando no cipó Jogando no cipó Com feitinho, com na bunda Com feitinho, com na bunda Com feitinho, com feitinho Que isso, que isso, que isso, é? Rola no espirante Vem lá, lá, lá Rola, ó, 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 ó J-pop Andrade Tu se amarra, né, mano? Vem lá, lá, lá Ela planta no baile do Dic Toda gostosinha Desce de vestido rebolando sem calcinha Quando o DJ Nick toca Ela perde a linha Duas donas de lança Duas donas de palinha Se joga, se joga, se joga E no baile do Dic É o esquibalão e o povo jogando Vem jogando, vem jogando A chata no palco, jogando Vem jogando, vem jogando A chata no palco, jogando Vem jogando, vem jogando A chata no palco, jogando Vem jogando, vem jogando A chata no palco, jogando Ela planta no baile do Dic Ela planta no baile do Dic Ela planta no baile do Dic Ela manda avisar que aqui no baile tá cheio de piru O DJ Igor manda avisar que aqui no baile tá cheio de piru Tá com pau, tá com pau, tá com pau nessa puta Mete o pé que ela gama É melhor, é melhor tu ser de todas elas do que você fica agarrado em uma Hoje em dia na pista tem várias chuchucas Aquelas que senta, usa e abusa Aquelas filha da puta que não vale o pau que chuta Vamos debraba, vamos debraba, vamos debraba, vamos debraba As mulheres vamos chegar pra frente aí, vamos ser putaria aí mulher, putaria Ela pula o muro pra chubar meu pau no escuro Eu fico viajando vendo ela me mamando Ela pula o muro pra chubar meu pau no escuro Eu fico viajando vendo ela me mamando Então toma, 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 toma Eu do outro lado, aguardando o galudo Nela pula pra cair de boca no pão Eu do outro lado, aguardando o galudo Nela pula pra cair de boca no pão 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 Não podia esquecer dessa aqui também, né? Essa aqui fez um barulho, barulho do caralho, essa aqui é foda Aqui no, aqui no, aqui no, aqui no, aqui no, aqui no, aqui no Dic, lá no BV Oi, aqui no Dic, lá no BV Pode, 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 pode pra cair Aquece a bucetana pica, meu bem Você tá com o nem e com mais ninguém Se botar aqui no Dic, fica louca A tropa te leva pro beco e taca rola Aqui no Dic, lá no BV Aqui no Dic, lá no BV Ela veio dos alemão e achou que nós não ia comer O menor aqui do Dic se amarra na putaria Desce com a xereca no chão Sabe com ela sua dica Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Mostra para o DJ que tu é braba na cama Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Mostra para o DJ Nen Que tu é braba na cama Desce com a xereca no chão Sabe com ela sua dica Desce com a xereca no chão Sabe com ela sua dica Tomar sulticando um pacote de senda Daquele jeito verdinho do bom Eu vou comer tua bucetinha, tô louco de balu Andou, 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 andou vim aqui no tinto Vem de frente, vendo quatro, vende quatro Vem de frente, vendo quatro, vende quatro Vem de肄, vende quatro. Vem guarda no brilhinho da novinha, ela fica molhadinha Valeu, Kevin, tamo junto! Pique, então toma Se joga, vem curtinho esse clima Tu gostar de putaria Vem tacar na bucetinha safada Hoje eu quero mexer, hoje eu quero sentar Hoje eu quero f-der, hoje eu quero te dar Quero dar, quero dar, quero dar Quero dar, quero dar, quero dar, quero dar Esse é o DJ DEM, resenta toda hora Esse é o DJ DEM, resenta toda hora Que ando devagar, resenta toda hora Valeu, cowboy, valeu, Gaspar Essa aqui é do Scria, né? Meu mano DJ NEM é um cara descontrolado O meu mano cowboy é um cara descontrolado O meu mano GASPAR é um cara descontrolado O meu mano TINEM é um cara descontrolado O meu mano GD é um cara descontrolado O meu mano real é um cara descontrolado O meu mano de dedo é um cara descontrolado O meu mano Leandro é um cara descontrolado O meu mano pele é um cara descontrolado Quando ela brota no D, ele mete 777 sapuada Mete na minha sereca, na minha serequinha Vai, mete na minha sereca, na minha serequinha Mete na minha sereca, na minha sereca, na minha serequinha Vem o Gaspar, vem o Cowboy, vem o Gaspar, vem o Cowboy As piranha vem pro Dick pra dar buceta pra nós Vem o Gaspar, vem o Cowboy, vem o Gaspar, vem o Cowboy As piranha vem pro Dick Foi pra dar buceta Vem o T-Nem, vem o GD, vem o T-Nem, vem o GD Elas mal veio pro Dick e tá querendo o poder Vem o Real, vem o de dedo, vem o Real, vem o de dedo Elas já deram a buceta, não deu o cu porque tem dinheiro Vem o Leandro, vem o Bell Vem o Leandro, vem o Bell Elas tão dando a buceta E troca de F Só as nove aí E o Mano DJ Nen é um cara de colar Valeu Vini Essa tá foda né Veio pro Dick e ia procurar de macho Cheio de tesão tu tava com fogo no rabo Tu-tu-tu-tu-tu-tu sentou na vara Na vara Na vara Não adianta dizer que não quer Eu já conheço papéis de mulher Se nóis tá fraco não come ninguém Se nóis tá forte com ninguém quiser Sabe que a hora que eu quero eu como Acho melhor tu abraça o... Vai ficar com nem Sabe que ele é enjoado Ele mete a piroca com força Depois que tu gama ele larga de lado Sabe que levar Ele mete a piroca com força Depois que tu gama ele larga teen Ele mete a piroca com força Depois que tu gama ele larga teen Desce rllllm Desce-me olhando Desce-me olhando Alô pros cria do Dick e do Gramacho Alô pros cria de Caxias, né? Alô pra tropa de São João Vamos começando, né? Só as braba, só as braba Então vem, então vem, então vem, ó Vem do Dick e tá te olhando Vem, perereca, bandida Paiquinho tá te olhando Vem, perereca, bandida Agora tá te olhando Vem, perereca, bandida Vem, perereca, malandra Se acaba na pica Vem, perereca, malandra Se acaba na pica Eu te falei pra tu não se envolver Que eu só queria prazer Garota Agora imagino você Desse jeito, aê E já tô a toda boba Nós dois num quarto gelado Aromatizado Não quero outra coisa É só um lance De repente rola entre a gente E aí tu vira a minha patroa Quando chega no baile Fica de canta Sendo cigarro Olhando de longe Ela é tudo louca Sempre com seu potinho Numa mão Tá o copo de volta Olha o TH, tamo junto Até que eu gostei de você Até que eu gostei de você Mas meu coração é de todo E eu não posso me envolver Até que eu gostei de você E de novo vou te atender Me liga lá pra minha noite Pra gente por você Valeu Dordê, valeu Dordê Tamo junto Tu vai gemer Tu vai sentar No pau sem parar Menina louca Vem me dar Lembro desde a primeira vez Que a gente se pegou Foi lá no bebê Que tu se apegou Colocou a mão na minha pica E não quis soltar Aí eu olhei pra tu E tive que mandar Tu vai gemer Tu vai sentar No pau sem parar Menina louca Vem me dar Te convôquei Foi lá pro dica E eu não quis saber Tu vai mamar O DJ nem E um do AD Fala sem te fazer Mamar que eu quero ver Se tu quiser o DJ Quer vir Fábio merecer Se tu quiser o DJ Vintim Fábio merecer Fala, fala Sem te fazer Mamar que eu quero ver Se tu quiser outra foda Dessa Fábio merecer Foi no tique Que eu me apaixonei Foi no barro vermelho Que eu me apaixonei Vai liberar Vai liberar Libera pro DJ nem O Cozinha Xereca Vai liberar Vai liberar Libera pro DJ nem O Cozinha Xereca Foi no tique Que eu me apaixonei Foi no barro vermelho Que eu me apaixonei Vem me dar 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 Taca a buceta na cara Dos cara que tá envolvido É o uísque Tu bebe Quer fuder Vem comigo Taca a buceta Na cara Do nem Que tá envolvido Quer falar de brabo Logo meu manigia dance Ô brabo dos brabo Só pedrada Não tem jeito E tá a buceta piscar E meu peru se latejar E tá a buceta piscar E meu peru se latejar Porque eles querem namorar Porque eles querem se beijar Então vamo pra minha treta O VUCO VAPO Bota, bota a buceta na pica Joga a bunda na piroca Valeu MC Alexandre Valeu Família Roda de Funk Festival de Choque Hoje no baile do DJ Vai ter festival de choque Tenta, tenta, rebola Na pica se arrebenta Tenta, tenta, rebola Na pica se arrebenta Na moral Aquela inédita Oi, novinho Tu tá querendo Então vamo pra ter Aqui no barro vermelho Tu tem que dar a xéria E aí, Igor? Muito assanhado E lá vai rolar brincadeira Desço rebolando E deixo tua pica esperta O DJ Igor Me sabota e me maceta Pô, foi tudo de manhã Na saída do dig Ela disse que é minha fã É DJ Ney do Dic Bate com o pau na cara dele Então vem, então vem, ó Vem, vem, vem Amor batendo Papai, tudo de amanhã Papai, tudo de amanhã Papai, tudo de mudou Vai começar, hein Na saída do dig Ela disse que é meu fã Vai começar 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 Foi pra sentir o calor no pau Pela e a pele Capiranha Tesão fora do normal Vai devagarinho Na cabeça do meu pau Vai, vai devagarinho Olha o neguinho do head Tamo junto, puto Pode pular Pode pular Pode pular Pula Mina louca, mina, quando senta me enlouquece Já que não quer me dar, então deixa os amigos da boca Então, velho Mina louca, mina, quando senta me enlouquece Já que não quer me dar, então deixa os amigos da boca Ela brota aqui no dique só pra ganhar pirocada Sente relaxa aqui que não para, toma piroca novinha safada Sente relaxa aqui que não para, toma piroca novinha safada É coro do DJ, nem é bandido Então pede, pede piroca de copo, pede piroca de crente Eu gosto na perna, é gostoso uma folha da gente Tá com medo de me dar bucetinha, tá reclamando que vai machucar Atleta do DJ, nem se brotou, tu vai ter que sentar Tá com medo de me dar bucetinha, tá reclamando que vai machucar Atleta do DJ, nem se brotou, tu vai ter que sentar Mina louca, mina, essa é a doma do DJ que hoje tá cheio de tesão O Passamute, o Passamute, o Passamute, o Passamute, o Passamute, o Passamute, o Passamute É o bondi que tá passando Ah, 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 ah Basta jogar, basta jogar na jereca Basta jogar, basta jogar na jereca O Passamute, sarraco, pente do agatrofão Esse é o DJ, nem ataca, 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 na tocheque Vem novinho, me deixa aberta, vem novinho, me deixa aberta Hoje eu vou dar o cu, então vem minha xereca Vem novinho, me deixa aberta, vem novinho, me deixa aberta Hoje eu vou dar o cu, então vem minha xereca Aplica tu vai sentar Aplica tu vai sentar Aplica tu vai sentar Então vem vencer a tcheca Vai subir na tcheca Tá no baile do dia E a baile de papo Então vem vencer a tcheca Vai subir na tcheca Tá no baile do dia E a baile de papo E sem me se crir, né? E nem, vem me botar Toca firme, mete tudo Bota, bota, sem parar Toca firme, mete tudo Bota, bota, sem parar I can't drink too much To show I gotta handle the I gotta empty cup On me some more So I can go Until I blow Logo aqui no jiki Logo aqui no bar o vermelho Ela pensou que a dona desperta Pra cima de nós, tá ligado? Só que ela se fudeu Pensou que ia dar o golpe em mim Se achou esperta Malandrinha dispaçada de santinha Quero ver quem vai te assumir Sujeito homem não apresenta Piranha pra família Enquanto isso eu tô de boa Dando meu rolê Me envolvendo com as pretinas Botando pra fuder Pode ficar no teu mundinho Que o meu tá lazer Mas amiga nerd esquecer Quando eu me envolvo com ela E vou tacando na terra é cadela A preferência do peito é dela Eu gosto muito da vera Manda pra ela Vou tacando nelas Eu vou empurrando a pirota nelas É tudo um pib na pepeca delas Então manda pra elas Manda, manda pra ela vai Pensou que ia dar o golpe em mim Se achou esperta Malandrinha dispaçada de santinha Quero ver quem vai te assumir Sujeito homem não apresenta Piranha pra família Enquanto isso eu tô de boa Valeu BN Tamo junto família Cretina botando pra fuder Pode ficar no teu mundinho Que o meu tá lazer Mas amiga nerd esquecer Eu vou tacando nelas Eu amo de picar na jereca delas Aqui no dia que eu comi todas elas Pode chamar elas Fala nem fala nem fala Eu tato nelas Barro vermelho é só piranha vera Eu não sei empurrar na jereca delas Pode avisar pra ela Avisar pra aquela filha da puta Ela avisa Mais uma, mais uma Eu que canto, E.K.V Fode, 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 fode Fode, 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 fode Sexta-feira tu veio pro Dica Achou que os cria ficou louco Ô piranha Tu deu pro Kevin de novo Ô piranha Tu deu pro Vitim de novo Ô piranha Tu deu pro Nem de novo Fode, 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 fode Toma na tchega, toma na tchega, toma na tchega, na tchega, na tchega Não sai de cima é linguagem Certo! Não sai de cima é linguagem Não sai de cima é linguagem Certo! Não sai de cima é linguagem Certo! Eu nunca vi mulher safada Pra gostar de puta aí Fode! 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 Então fode, ó! Fode, aquece! Vai aquecendo! Fode, aquece! Vai desce, aquece, vai desce, aquece, a borrada cheira aqui Vai desce, aquece, vai desce, aquece, a borrada cheira aqui Vira por dj nem, vai filhada puta, vira por dj Kevin Oi, vai filhada puta, vira para o dj 20 Vai filhada puta, chacoalha, chacoalha, chota ao mesmo tempo Chacoalha puta, chacoalha a jota Chacoalha, tudo junto X8 Essa aqui geral já tá ligada, essa aqui é foda, essa é mídia, né? Onde toca, bagulho fica doido. Sexta-feira no BV, Chapadão tava na on, tava na on, tava na on, tava na on, tava na on. Oi, só no cu. Só no cu, só no cu, pira. É só no cu, só no cu, só no cu, pira. Aqui no baile do BV. Toma, Karen, toma, toma, aqui na favelinha. Toma, Karen, toma, toma, aqui no bairro 13. Toma, Karen, toma, toma, aqui na Jerusa. Toma, Karen, toma, toma, aqui na Rua do Coco. Toma, Karen, toma, toma, só tem aí moleque silício. Caralhão, caralho, caralho, caralho. Se ligar nessa parada, atropala de cachê, que vai tacar de balançado. Toma, 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 toma. Toma, 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 Caralho, caralho, olha ali, olha ali, é ele, é ele mesmo, é o IG Dance, olha o cabelinho dele, aula, aula, todo dia tem, todo dia tem, foi buceta pra nós, e maconha também. Joga buceta com força, joga buceta com força, ela vem pro DIC, pra dar pros cria da boca. Nem do DIC não para, nem do DIC não para, vem me comer de novo, só porque eu sou safado. Joga buceta com força, joga buceta com força, ela vem pro DIC, pra dar pros cria da boca. Quer sair com o DJ Kev, sabe que ele é todo errado, quer sair com o Ney do DIC, sabe que ele é todo errado. A nossa tropa, é o 5x7 de xoxa, tá a nossa tropa, é o 5x7, vai, a nossa tropa, é o 5x7 de xoxa, tá a nossa tropa. É o 5x7, vai, a nossa tropa, é o 5x7 de xoxa, tá a nossa tropa, é o 5x7 de xoxa, tá a nossa tropa. Me fode, 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 me fode. Então fode, fode, fode nesse pique, libera a xereca pros amigos lá do DIC. Então fode, 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 fode safadinha, libera a xereca pro menor da favelinha. Eu lá no DIC, foi lá no DIC, que ela se apaixonou, eu lá no DIC, que ela se apaixonou. Eu vou pegar o jeito que tirei, rap e de você gama. Eu vou pegar o jeito que tirei, rap e de você gama. Quebra menina por cima do clima, é tudo de bom. Olha que vai me pra cedo, não tá de Carel, sou patom. Foi fudeu, o meu pau tá procurado, eu era filha de polícia, imagina Fiquei pegado, foi fudeu Foi fudeu, o meu pau tá procurado Essa é nova, hein, nem, botei pra filmar Vou machucar essa piranha, botei pra filmar Vou machucar essa piranha Aqui no baile do Dick, DJ nem foi que falou DJ nem foi que falou Toma, 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 Toma! Oi Toma Karen Quem tem uma amiga Karen pode apontar para ela tá? E pode, 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 pode O que, ó? O DJ nem o DJ quer desses caras de bordo Cadê ela? Tá aqui no tique, dando pros cria de novo Aê DJ nem o DJ quer desses caras de bordo Mas é foda, pô Isso aí Ela se tocou com muita força Por ser amado, pau Ela se tocou com muita força Por ser amado, pau Não quebrou Quebrou Oi, quebrou Não quebrou Quebrou Quebrou, meu pau Não quebrou Quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou Quebrou, quebrou Meu pau Cheira que é malvada 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 Cheira que é malvada, cheira que eu dou mal Se você tá fudida vai joguear no calor Se você tá fudida vai joguear no calor Deixa a pele sobre a pele pra que 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 Uma, muma, muma, uma, rápidinha Uma, muma, muma, uma, rápidinha Ela se atua com muita fudida, eu só pra ser amado pra ela se atua com muita fudida Valão moleque pdr música de trabalho, essa é foda né Ela me ligar toda noite Querendo me ver E foi difícil entender Que só era noite de prazer Até que eu gostei de você E de novo vou te atender Me liga lá pra meia noite Pra gente fuder Até que eu gostei de você Até que eu gostei de você Mas meu coração é de toda E eu não posso me envolver Até que eu gostei de você E de novo vou te atender Me liga lá pra meia noite Pra gente fuder Ela me ligar toda noite Querendo me ver E foi difícil entender Que só era noite de prazer Até que eu gostei de você E de novo vou te atender Me liga lá pra meia noite Pra gente fuder Até que eu gostei de você Até que eu gostei de você Mas meu coração é de toda E eu não posso me envolver Até que eu gostei de você E de novo vou te atender Me liga lá pra meia noite Pra gente fuder Até que eu gostei de você E de novo vou te atender Me liga lá pra minha noite, pra gente fude, até que eu gostei de você Sabe quem chegou? Sabe quem tá aí no bagulho? Aí ele é mesmo, DJ Nenê do Tique No colégio ela é de longe a mãe safada da sala Quinze anos de idade viciada em vara Mata a aula, sobe o morro só pra ficar com a tropa É esqueminha do gerente, é disso que ela gosta Profissional no oral, chupa o pau como ninguém Dizer a 10 no boquete, a tua nota é 100 Chupa pra banda e bola e porra do jeito que nós gosta Tem amor batindo? Bate com a garganta na cabeça da piroca Bate, bate com a garganta na cabeça da piroca Ela bate com a garganta na cabeça da piroca Bate, 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 bate Pum pau na tua boca Bate, 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 pum pau na tua boca Ela abre, ela trava, vai descer, ela caba um dravá Ela abre, ela trava, ela vai descer, ela caba um dravá Vamos começar agora a sequência das que fez sucesso Vamos começar pelan, né? Fica de 4 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 Quando me ver sentar, tudo vai gamar Quando me sentir, eu sei bem te excitar Esse é o macete da mina aqui Novinha sentando, 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 sentando Sete, cai de boca, no boca, no boca, no boca, no meu cacete Cai de boca, no boca, no boca, no meu cacete A Olívia tá sentando e o papai já ficou puro Oi, senta Novinha aqui do Dick Gosta de sentar pelada, gosta de sentar pelada Gosta de sentar pelada, então novinha Que caravara, senta na vara Quem caravara, senta na vara Tenta a doze eu tô importando, o encarro não tô nem peitando Quinte fuda, porra toda, não tem tanta de quinze anos Alô pra família Belfort Roxo, Castelar Caixa d'água Esse é o DJ do baile, que explode tua tchereca Vem por cima de mim tchereca Só vem por cima de mim tchereca Vem por cima de mim tchereca Só vem por cima de mim tchereca Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Eu vou ir longe nem à toa Eu vou ir longe nem à toa Eu vou buscar lá no Dick porque a maconha de lá é boa Porque a maconha de lá é boa Se ela é uma planta, é uma erva natural Quero fazer minha mente, quero ficar de boa Deixa subir o balão e ficar rir na tua Não vou mostrar canjica, porque eu não sou bobão Porque quer rir demais, fica na vacilação Outra outra que também tá me fazendo barulhão Barulhão danado, né? É com carinho, tá? É com carinho, tá? Novinha delícia, já tem a malícia Se envolve no tiki pra poder sentar É uma noite, nada a mais, eu só quero foder gostoso Vem novinha, vem sem... Vai começar a putaria! A parada é... Chupi, chupi A parada é... Chupi, chupi A parada é... E talvez, daquele jeito que eu nem sei mais Vem me gostoso e toma tabacá Ei, ei moça, tá sabendo? Tá sabendo? O Ingrid tu me tá pegando sua filha? Ele mesmo pô, ele mesmo Seixar feira lá no dique, chapadão tava na onda Levei lá pro Brizolão Sanucu, sanucu, sanucupira Sanucu, sanucu, sanucupira Sanucu, sanucu, sanucupira Sanucu, sanucupira Vai falar que tu nunca sentou, vai falar que tu nunca chupou Vai falar que vem fudir que não sente o que é você e tapiscou Vai falar que ele me afrou nem e não sente o que é você e tapiscou Pode apontar pra sua amiga que tem um joelho ralado e cantar ó É, meteu de santinha, pra nós que é safado DJ nem passou a visão que te comeu ontem de quatro Na casa em construção, que tem aqui do lado Olha o teu joelho Como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Foi os criaque do dique E tipo meu de quadro Não adianta botar band-aid O ato tá consumado Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado A dão tava de Glock e tu Jogo a Jota é possível A dão tava de Glock e tu Jogo a Jota é possível Joga xereca no meco Joga xereca no meu peru Joga xereca no meu peru Esse é o DJ nem... Então bem... Vem xereca, vem xereca, vem xerequinha de ferro Vem xereca, vem xereca, vem xereca, vem xerequinha de ferro Hoje eu tô a pampa Hoje eu tô na farra Hoje eu tô no bv Hoje eu tô em casa Entendendo o dique é putão Nós é criminoso As piranha rende Tem falso que barba o lu Foi pra completar a noite Eu tenho que fica leve Então tu não se esquece Que é fácil demais Na pica você desce Que é fácil demais Na pica você desce Que é fácil demais Na pica você desce Desce, 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 desce Foi desce naquele pique Desce, desce, desce Vai novia, parecendo com a xereca Vai novia, toma na série, toma na série, toma na série, toma na série Taca só mais duas musiquinha e sair saindo, valeu? Só acho que tá fazendo sucesso agora Eu tô chapado, eu tô loucona, eu tô chapado, eu tô loucona Esse aí é o DJ Nen, que vai tacar de balançada Esse aí é o DJ da Polo, que vai tacar de balançada O bondo, o bondo do Dic, tá deixando mal A novinha vem pro bali pra fumar e sentar no pó Muito bom Nós vai tacar de balançada, nós vai tacar de balançada Respira e aqui é o DJ, joga a boceta na minha cara Nós vai tacar de balançada, vai tacar de balançada Respira e aqui é o DJ, joga a boceta na fala Nós vai tacar de balançada, nós vai tacar nessa safada Respira e aqui é o DJ, joga a boceta na minha cara Desbarrei noolé do DJ, tô brincando com aquele olhar Dicar no помощью da pão, peguei a visão, era só esperar Chegou o grande momento, tá acabou o baile Vem pra mim a trota que eu de você já sou Desce na pica sem manhã, sobe na pica sem manhã Depois que eu gozar, vou falar tu tirou onda Desce na pica sem manhã, sobe na pica sem manhã E mostra para o DJ Nen, que tu é brava na cama No vale aqui do dia que os cria tá cheio de vasinha Quando é dia de vale o DJ Nen é putaria Quando é dia de vale é lançado da polo que é putaria Quando é dia de vale eu mando um luanzinho da putaria De balão instalou de gozer de desbloque na cinta Elas perdem a calcinha Não podia me esquecer dessa, vale o Mr. Bean Sempre deixando forte né Vira pro DJ Nen, vai filha da puta Vira pro DJ Kevin Vai filha da puta Vira pro DJ Vitinho Vai filha da puta Ae, vou te fazer uma proposta! Quer piroca, quer piroca, quer piroca, quer piroca Então me da um pouquinho, um pouquinho Saideira, saideira aí Kevin Hoje vai rolar putaria Record a noite toda Convoca as piranha Que o que eu quero é que se esboa Porque aqui no DIC Só tem porra louco Os caras tem várias mulher E numa cidade Mas elas quer 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 os amigos da boca Elas quer quer Fuder com a tropa toda Elas quer 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 os amigos da boca Elas quer quer Fuder com a tropa toda A novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papim no WhatsApp Bumbum gostosão Tua por sedutor Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta o toque Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta o toque Vem e brota aqui na base Esse é o pique Esse é o pique Valeu rapaziada Quem não tem no Facebook de novo Só pesquisar lá Jorge Filho Quando eu postar lá no SoundCloud Comenta lá embaixo Explana pra geral Que esse é o pique Valeu Meu Twitter é DJNendudic Quem quiser contratar 021 973594159 Valeu Esse é o pique E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.